Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na tribo das crianças despreparadas e já começamos o episódio já com um aldeão se juntando, um mosquito, um zumbido psíquico masculino alto e uma erupção solar rolando. Então já começamos já bem, deixa eu soltar a pausa aqui. O Alexandre está fabricando mais coisa ali, deixa eu dar uma olhada aqui no mosquito, ele tem vontade de ferro, o limite de colapso mental dele é menos 18%, ele é subterrâneo e ele é psicopata. Olha aí que interessante, temos um psicopata, mano, Inverno Vulcânico, só para lascar minha plantação. Zumbido psíquico masculino, Inverno Vulcânico e tome um curto ainda, bem aqui. Alguém vai vir aqui? Nem precisa porque bem na lâmpada foi o curto. Deixa eu ver qual que é o problema aqui. Não tem problema nenhum, boa, a Aurora vai me ajudar. Dois riscos de colapso leve, tem que esperar esse zumbido psíquico masculino aqui acabar, que eu quero ir lá naqueles mecanoides lá aqui. Eu estou deixando o Jefferson fabricar munição, agora eu já estou meio maquinado, né? 31 munição, então está mais de boa. Coloquei aqui para espalhar blocos de calcário aqui, no meio do caminho. Eles estão trazendo daqui de baixo, porque de lá do outro lado pode ser que os mecanoides me vejam, né? Vamos esperar só o zumbido psíquico acabar. Esse inverno vulcânico vai me lascar, viu? Ele não zera a luz, mas diminui bastante, né? Mas eu acho que ele diminui o suficiente para as plantas não crescerem, que eu preciso de pelo menos 51%. Sai daí, mosquito. Não vai cozinhar, não. Mosquito não cozinha. Mosquito caça. E minera. E pode domesticar também. É, ajuda a domesticar. Colocar ele como domesticar. Bombeiro, paciente, repouso e básico. Acho que assim está bom. Minerar 2, o restante aqui. É, auxiliar, né? E faxina. Pronto. Se não tiver domesticar e não tiver caçar, e está rolando uma festa. Beleza. E a Jana pegou o negociante, hein? Quanto tempo vai durar? Oito dias. Acho que é sempre oito dias, né? Essas inspirações. Eu tenho mais um geyser aqui em cima, dentro da base. Mas acho que, por enquanto, meu problema não é a eletricidade, não. Eu coloquei aqui para puxar essa torreta um bloco para cá. Para ela não ficar de frente. Para ela não ficar com essa linha de frente aqui, ó. Para ela ficar mais recuada aqui para o lado. Aí agora, está vendo? Agora, quem quer que seja que chegue até aqui, vai ser obrigado a entrar aqui nesse bloco aqui. Para poder acertar alguma dessas torretas aqui. Se for a distância, né? Se for milir, não tem jeito. Ele vai ter que passar por essa área aqui. Bom, vamos atacar esses mecaloides, né? Não tem mais o que fazer, vamos embora. Deixa eu ver aqui primeiro o que eu tenho que aprontar. Eu pudei para trocar o piso aqui, né? Porque o piso aqui dentro estava muito zoado. Pudei para trocar para o piso de mármore. Para dar uma melhoradinha, pelo menos. E aqui dentro agora eu tenho outro estoque de comida, mas é mais comida crua, né? As comidas prontas vão vir para cá. Olha lá, Ieda está metendo bronco na cozinha. Ieda está com quanto de cozinhar? Dezoito. Vou deixar eles dormirem mais essa noite. Olha, já estou quase com a munição máxima. Mano, eu vou meter... Aproveitar que ele não tem o negócio lá que para projétil, né? O escudo. E vou meter bala. Eu fiquei curioso se eu consigo reivindicar essa célula de energia para mim. Eu acho que não. Mas seria interessante, né? 400 watts aí, ó. De grátis. Deixa a galera dormir. Já dei a cama para o mosquito já. Ele já está de boa. 2, 4, 6, 8, 10 colonos. Acho que seria interessante eu começar. Vai isolar isso aqui, né? Acho que eu posso isolar ele inteiro com blocos. Que não tem problema, porque a saída de ar dele é por cima. Eu só preciso deixar uma porta para, se caso ele quebrar, né? Uma porta de granito também. Por aqui por cima. Caso ele quebrar, alguém vai lá e consegue dar uma consertada nele. A saída de ar dele é por cima, então eu não preciso das laterais dele abertas. Só preciso proteger ele, né? A galera está acordando, 6 horas da manhã. Todo mundo vai comer. Olha lá, a alimentação de todo mundo está zoada. Talvez o pessoal jogar pôquer devia estar almoçando, né? Tomando café, quer dizer. Aí, boa. Caroline é negociante também. Ok, vamos lá. Vamos botar esse povo no morteiro. Vou dar diminuída na velocidade aqui. Jefferson está dormindo. Não sei porquê. Caroline... Vai, Caroline. Ieda. Alexandre não está fabricando. Enguia. E o Kenta. Vamos dar uma recepção para esses mecanoides aí. Deixa eu acelerar aqui. Não, peraí. Segura o fogo. Ah, está para segurar. Aí, beleza. Forçar alvo. Aqui no meio, aqui, mano. Bem aqui, ó. Mete bala. Toma. É, o certo não era você estar aqui, né, mano? O certo era você... Ih, essa metralhadora tem um alcance bem curtinho. O mosquito está sem... Sem arma. Tem alguém para fora. Opa! Aí não. Fez a limpa? Nossa, os morteiros fizeram a limpa, mano. Ué? Três componentes, tá bom. Plastiaço. Isso aqui. E os bichos vieram para cá, né? Putz, pegaram meu... Meu múfalo ali vacilando, mano. Não, não. Você não vai sair, não, né? Ah, não. Os animais aqui, ó. Não, mano. Ele vai... Putz, ele vai trazer o bicho para cá, mano. Ah, pegaram ele antes. Ixi, lá vem a centopeia, hein, mano. Eita. Cadê o... Elonos e o Kenta? Se apresenta aqui, mano. Seis dois. Ou eu deixo a centopeia atirar? Não pode deixar ela atirar. Na verdade, eu vou deixar ela atirar, sim. Pai, que bicho maldito, mano. Derrubou em guia, velho. E ainda vai recuperando vida, ainda. Eu devia ter ficado lá. Devia ter dado... Preciso fazer os Riffes de precisão, né? Vem pro pai, vem. Eu não tenho o Riffes de precisão ainda. Como é que eu vou fazer, mano? Eu não tenho. Tem que pesquisar, pô. Riffes de precisão é aqui, ó. Armas de precisão. Aí vai ficar mais legal. Por enquanto eu tô na microeletrônica ainda. 1150. Mas tá bom. Fiz a limpa nos mecanoides. Tá vendo como os morteiros fazem diferença? É, o múfalo morreu. Não teve jeito. Aí, ó. O que os morteiros fizeram? Fizeram a limpa, mano. Deixou nada pra trás. Tá, vamos acelerar aqui. Deixa a galera se curar agora. Reconstruir as armadilhas, porque detonou as armadilhas tudo. Isso aqui é couro de urso, né? 1.279 pele de urso. Enguia tá se curando. E eu acho que deve tá pra sair medicina já. É, 87%. Mas eu tenho um pouquinho ainda aqui, ó. 29. Ih, tem bastante. Um pouquinho. O múfalo vacilou aqui. Deixa eu colocar os animais. Ah, restrição de novo. Sem restrição. E os animais pra animar. Ah, mano. Esqueci de puxar o enguia, porque é o enguia que controla todos os animais. Vai, Jefferson. Mete bronca aí nos mecanoides, mano. É o Alexandre, quer dizer. Me dá a componente aí que eu tô precisando. Tem madeira? Acho que eu não tenho madeira o suficiente, né? Pra repor as armadilhas. Ordens. Cortar árvores. A maior parte das árvores tá cortando automático já. Enguia se curou da incapacidade de andar. Vamos pegar essas árvores aqui embaixo. Primavera. Ó, quase não tem árvore disponível. Aqui tem. Esquece o que eu disse. Paredão duplo. Caramba, já detonou todos os mecanoides. Deu nove componentes, não é brincadeira. Outro morteiro eu usei. Mano, eu nem usei tanto morteiro assim. Isso aqui é aço também nessas paredes aqui. Eu posso desconstruir tudo e pegar pra mim o aço. Barricada. Sei que deu bom ver os morteirão. Deu bom. Se marcar eu faço até mais uns dois morteiros. Tem o aço suficiente? Eu tenho o ouro. Tenho quarenta e cinco de ouro. Mas o ouro eu vou precisar pra outras coisas depois, mais pra frente, né? Por enquanto é bom só guardar. Não coloquei lâmpada aqui dentro. Não tem fio, não tem nada. Vou fazer um telhadinho aqui pra... O arsenal nem comecei a fabricar ainda, né? As armas, né? Domador ou enguia. Ele já é domador, já. Ele já é top, já, com animais. Quinze pontos ele tem com animais. Intelectual, vinte. Tá no máximo. Aproveitar, então. O truta... Tem onze. Vou aproveitar pra ele pesquisar um pouco. E enguia... É, ele tá pesquisando também. Só o Alexandre que eu coloquei pra forja, costura e fabricação. Glomerade e mecanoide, não. No momento não dá. Já matei um aglomerado já, mano. Aí, dois pesquisando. Preciso dessa última pesquisa aí pra não... Pra não dar ruim. A pior coisa que pode me acontecer no momento é uma invasão com cápsula. O cerco pode ser de boa, o cerco não tem muito problema. Acho que tem alguém sem arma, né? Jafs tá armado, Jana tá armada, Caroline tá armada. Mano, aquela tô senta ao pé, a filha da mãe me lascou. Alexandre... Enguia. Suprimentos para datrônio. Ele quer 35 bombas de espuma. Onde ele tá? Vamos dar uma olhada. Tá aqui pertinho. 14 dias eu acho que eu consigo, hein? Eu tenho matéria-prima pra fabricar bomba de espuma? Tarefa, adicionar. Bomba de espuma. Ele quer só aço. Como, né? Como faz espuma com aço? Acho que dá pra tentar, hein? Não, não dá não. Não, vou ficar perdendo meu tempo fazendo essas questzinhas aí. Eu tenho algumas já, não tenho? Tenho 10 já, mano. Falta 25. Eu tenho aço? Eu não tenho aço suficiente pra fazer isso. Tenho que fabricar o aço primeiro. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer aqui o negócio aqui, ó. Pode ser em guia? Eu tenho que aplicar aqui o negócio, ó. Aplicar o projeto técnico neural. Olha lá, projeto técnico aplicado. Computação neural. Aí agora liberou isso aqui, ó. Na pesquisa? Aqui, ó. Computação neural. Eu vi errado, doutor. Doutor, eu pensei que era aqui fiação cerebral, né? Computação neural liberou. Mas vai demorar ainda pra eu chegar aqui, viu? Aí liberou o assistente de aprendizado e o neurocalculador. São implantes, né? Beleza, vamos deixar eles estabilizar a base aqui. Tem muita coisa pra fazer. Tem que pegar mais madeira, tem que repor as armadilhas. Tá show de bola. E o Járcio pegou recrutador. Vambora, vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.